e aí galerinha aqui quem fala é o rato game hoje estarei ensinando para vocês como fazer uma base pixel start inicial para você tá protegendo bem seu loot praticamente você não vai tomar raid nela no no start vou estar ensinando fazer ela de dois tipos hoje e a primeira você vai fazer ela um quadrado um dois três quatro três quadrados você vai estar colocando bem que a parede e vai ver com o lado que vai ficar esse daqui e vai ser dois quadrados você pode remover esses daqui moveu pode colocar a porta aqui colocar tudo colocou a porta e colocar o armário aqui os baús os baús eu vou dar uma dica para vocês quando vocês for colocar aqui nunca coloque encostado na parede que eu depois vocês não consegue que tá o plano ela tem que colocar um pouquinho afastado aqui o outro e outra dica também quando vocês for colocar a fechar aqui e sempre coloca olhando o boneco para colocar esse lado aqui ó olha o contrário da outra colocou beleza já vem aqui já confere né e aí ó e eu acesso em um baú o acesso no outro baú então aqui tá certo e depois se você tiver feito ela pode upar para a pedra e aí outra dica vocês sempre coloca os baús sem skin e geralmente você coloca baú com skin aqui a pessoa passar depende se ela é ela consegue ver os baús lá embaixo e aí esse daqui é um estilo e essa aqui é o que eu mais gosto de fazer né esse modelo depois eu faço o triângulo lá em volta e aí eu pôr tudo aqui beleza cara vim te raidar aqui bem provável que no início do hype ele não vai conseguir te ir aí aqui ó e aí aqui você pode fazer de fogo se quiser depois que você tiver com essa base aqui tu já vai conseguir crescer legal e dá para tá fazendo agora eu vou tá fazendo de outro modelo ela com a fundação alto e aí o mesmo sentido aqui um dois três quatro e aí 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 esse daqui você remove só deixa os dois quadrados e esse lado você coloca a minha parede meia parede e aí a lateral fundação fundação dação pode ir para o tudo e aí e aí Pode colocar o armário aqui. Aí aqui sempre aquela dica, né? Aí você coloca aqui, sempre não encostado na parede. Não tem perigo de dar bug depois, quando for upar. Aqui sempre coloca a fundação aqui, o tete olhando para o outro lado. Colocou. Já pode upar aqui. Colocou. Show de bola. Acesso. Só botar o teto aqui em cima. Aí galera. Isso aí, uma base de start fácil. Gasta pouco para fazer. Dá para fazer esses dois modelos. Muito bom para o start. Espero que goste do vídeo. Se gostar, já deixa o like. Para nós estarmos trazendo mais conteúdo aqui. Está ajudando a galera iniciante, que está iniciando o jogo. Tchau, tchau. Obrigadão. Fui. Fui.